Olá, chicas! Que tal? Como estão? Bem-vindos a um vídeo mais de Consejos de 1 minuto Les habla Sachi Murazawa, tu profe peruana E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 5 expressões bem usadas pelos nativos para expressar que alguma coisa é muito fácil A primeira expressão que eu quero ensinar para vocês é SER PÁN COMIDO SER PÁN COMIDO que dizer que alguma coisa é muito fácil Por exemplo, o exame de inglês estuvo PÁN COMIDO A prova de inglês foi muito fácil A segunda expressão também tem que ver com PÁN PÁN COM MANTEQUILLA Por exemplo, não quero jogar mais esse jogo É PÁN COM MANTEQUILLA Quer dizer que é muito fácil A terceira expressão é bem usada no Peru PÁPÁDIA Ou o diminutivo PÁPÁDITA Essa expressão me lembrou muito a mamão com açúcar só que sem açúcar Por exemplo, os exercícios de matemática estão papaditas Quer dizer que os exercícios de matemática são muito fáceis, né? Ah, isso aí é mamão com açúcar Quarta expressão HACERLO COM LOS OJOS CERRADOS É uma coisa tão fácil que você nem precisa enxergar Você faz com olhos fechados Por exemplo Isso é tão fácil que você pode fazer com os olhos cerrados Quinta e última expressão, mas não menos importante ESTAR TIRADO Ele tem dois significados Sabe quando bate aquela preguiça depois do almoço Você quer ficar deitado na cama, né? Esticado, né? Isso significa estar tirado Por exemplo Quem assistiu na cama? Levanta-te Há muitas coisas que fazer O que você faz jogado na cama, né? O que você faz lá na cama? Levanta-te Muita coisa para fazer E a segunda expressão quer dizer que é muito fácil Por exemplo Já estudiaste para o exame de manhã? Pero se está tirado, para que eu vou estudiar? E aí, você gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever Ativar o sininho para receber todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo